Quer dizer que você quer vender, mas você não quer atrair pessoas. É um dos maiores erros de um afiliado. Querer vender, mas não gerar tráfego para o seu link de afiliado. Se você comete este erro como afiliado, fica até o final do vídeo para você mudar esta realidade. Já peço que já deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Vou dar um exemplo aqui e vou criar um funil para que você possa entender melhor. Vou fazer aqui o funil. Fazer aqui o funil. Aqui é o meu funil. Aqui eu mostrei para uma pessoa, mostrei para duas, mostrei para três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mostrei para várias pessoas. Várias pessoas. E daqui eu vou tirar uma venda. Quanto mais pessoas eu mostro isso aqui, eu vou tirar uma venda. Se eu mostro para mil pessoas, eu posso tirar dez vendas. Então, quanto mais pessoas clicarem no meu link, quanto mais pessoas clicarem no seu link, você vai conseguir fazer vendas. Não venha me dizer, não venha me dizer que você teve 20 cliques. Ah, eu tive 20 cliques e eu não consegui vender. Não vai. O que são 20 cliques? O que são 20 cliques? 20 cliques não quer dizer nada. 20 cliques não quer dizer nada. Coloque mais um zero ou mais dois zeros aí. Pronto. Dois mil cliques, você pode ter 20 vendas. Dois mil cliques, você pode ter 20 vendas. Ou menos, ou menos, ou ter dez. Então, quanto mais pessoas eu coloco aqui, eu vou conseguir ter vendas. Vou dar outro exemplo. Vou dar um exemplo simples para você. Isso aqui é um funil e aqui é um copo. Caso você queira entender, caso você queira aprender mais como vender todos os dias pela internet, aqui embaixo tem um link para você. Bom, aqui é um funil. Eu vou colocando água aqui. Coloquei água. Quanto mais água eu coloco aqui, a água vai sair, ela vai encher o meu funil, vai encher o meu funil, mas ela vai sair a quantidade para que possa cair aqui no meu copo. Eu posso estar botando muita água, ela vai esborrar, mas vai sair pouca por aqui. Vai sair pouco. É a mesma coisa de vendas. Quanto mais pessoas eu atraio, quanto mais pessoas eu coloco dentro do meu funil, eu vou conseguir ter vendas. Eu vou conseguir ter dinheiro. Quanto mais pessoas eu atraio para a boca do meu funil, mais vendas eu faço. Não venha me dizer que você conseguiu colocar três pessoas para ver o seu link de afiliado e você não vendeu nada. Não vai. Não vai. Lembre-se disso. Quanto mais pessoas você mostrar o seu produto, mais pessoas vão comprar o seu produto. Está ok? Beleza? Entendeu isso aí? Entendeu isso aí? Clica no link que está aqui embaixo para você entender melhor. Clica no link que está aqui embaixo. Beleza? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber novas notificações. Beleza? Um abraço e tchau!